Peter, Peter Walsh, as empresas de logística, Last Mile, InfraCommerce, Sequoia, tem algum futuro ou as margens ficam cada vez menor? Então, olha só, eu não tenho como dizer categoricamente o que vai acontecer, mas assim, para para avaliar o cenário que a gente vive, certo? Todo mundo pressionado agora, a Sequoia tem uma análise minha que foi bem negativa tempos atrás, a InfraCommerce também não queria, mas a Sequoia eu peguei um pouco mais pesado, porque a Sequoia veio com toda aquela vibe de é uma empresa de tecnologia e não é. Não é uma empresa de tecnologia de ufas nenhuma. Eu não tenho como afirmar categoricamente que elas têm uma margem que vai ficar cada vez menor, mas para para pensar. Olha a pressão que a gente vive nesse momento. Olha as operações que vão sobreviver até o outro lado. E aí, olha as operações, como elas estão se constituindo. Olha, por exemplo, o exemplo da via. Olha o tamanho daquela operação, olha a capacidade daquela operação de lidar e olha o que ela fez com relação à logística, fulfillment e por aí vai, que é diretamente, basicamente, competição com essas outras operações. Só que ela não tem só aquilo, ela tem uma financeira de grande porte, a Banco, o Banque, ela tem todo um canal gigantesco de varejo com loja sendo usada como pequeno centro de distribuição e por aí vai. É uma competição que você quer comprar. Operações que estão definhando, como a InfraCommerce e a Sequoia. Essa é o tipo, é ali que você quer alocar o teu capital. Em operações que vão ter que competir com via, com fulfillment, entra a operação daqui a pouco. Essa é a disputa que você quer. Porque esse é o lance, assim. Ah, tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Mas quanto mais a gente vê aquele modelo funcionando e mais outras operações dotarem aquilo, mais apertado vai ficar. A InfraCommerce teve participação, tem participação, não com tentativa de controle, participação acionária da Iguatemi. A Iguatemi, quando fez essa entrada no investimento da InfraCommerce, fez para poder aprender como operar a entrega. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estão querendo, justamente, saber fazer intra-casa, intra-house, dentro da casa da Iguatemi, a entrega, fulfillment, por aí vai, do Iguatemi 365, certo? Entender como aquilo funciona, saber lidar com aquilo. Eu não sei, assim, eu não gostaria de estar brigando de frente, sendo uma operação menor, com o Via, por exemplo. O Iguatemi esquece, pode não ter relevância. Mas eu não gostaria de estar brigando com a Via, certo? Que está entrando, comprou a ACEP logo, a parte ali de fulfillment, e começou a entrar agressivamente nisso, e aquilo ali só cresce para caramba. É comentado na análise do canal. Análise atrás ali, comentado mais aprofundadamente. Eu não ia querer estar posicionado com uma operação de menor aporte, com uma que tem um braço que faz o que eu faço e faz melhor do que eu faço, certo? Então, não acho. E outra, elas dependem daquilo ali para continuar sobrevivendo. A Via pode tomar prejuízo no fulfillment o tempo que ela quiser, até que vire uma operação que comece a se bancar sozinha, certo? Pura e simplesmente que o resto da operação dela segura, ela tem o aval de tomar prejuízo, de se estrepar na operação de fulfillment só para competir, porque no final o resto da operação segura. banque segura, varejo segura. Então, eu não gostaria de estar no contra, tá? Então, mais ou menos por aí que eu iria.